Há de surgir Uma estrela no céu cada vez que eu sei sorrir Para de apagar Uma estrela no céu cada vez que eu sei chorar O contrário também nem pode acontecer De uma estrela brilhar quando a lágrima cair Ou então de uma estrela cadente se jogar Só pra ver a flor do seu sorriso se abrir Deus fará Absurdos contanto que a vida seja assim Sim, um altar Onde a gente celebre tudo que lhe consentir Há de surgir Uma estrela no céu cada vez que eu sei sorrir Há de apagar Uma estrela no céu cada vez que eu sei chorar O contrário também nem pode acontecer De uma estrela brilhar quando a lágrima cair Ou então de uma estrela cadente se jogar Só pra ver a flor do seu sorriso se abrir Sim, um altar Deus fará Absurdos contanto que a vida seja assim Sim, um altar Onde a gente celebre tudo que lhe consentir Onde a gente celebre tudo que lhe consentir Amém. 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 De lado te joga um bustão A meu ursinho palhaço Eu cerca um pedaço do meu coração Dança tão bem Pelo salão É tão bonita Nossa canção É tão bonita Manhã já vem Pim-pão Dorme, pim-pão Pim-pão Pusto folgado Não tem lição Vem meu ursinho Meu querido, ator preferido Na minha estação Vou te sonhar colorido Pegando bandido na televisão Vamos deixar o cansaço Do mesmo prato Meu velho amigão Não fique triste e zangado Seu vírus de lado te joga um bustão A meu ursinho palhaço A meu ursinho palhaço E aí